Fala moçada, bom demais? Como é que vocês estão? Trazer mais um vídeo pra vocês aí do Panjão Postei o vídeo lá da venda dela Teve bastante repercussão aí, o pessoal chamando Querendo ver o carro, comprar e tudo Só que proposta baixa, o pessoal querendo pagar Tabela FIP nesse carro, cara Não tem como, a tabela não vai embora, não adianta Tem muito investimento aqui, o carro tem procedência Conheço os antigos donos, tem um monte de nota fiscal De manutenção que foi feita Então assim, quem realmente quiser, procura Faz a proposta de acordo, que aí dá pra gente conversar Mas enquanto isso, o projeto não vai parar Tem duas novidades aqui, que vai mudar completamente o visual dela Vou mostrar uma hoje por enquanto Mas antes disso, vou fazer uma medição aqui Que o pessoal me pede demais Que é mostrando A altura Que o caminhonete tá Diferença da frente pra traseira Então eu vou fazer isso aqui agora Da caixa de roda até o chão Que é como geralmente a gente mede Aqui pessoal Então ó, passando pelo centro da roda aqui do chão Até a caixa de roda Tá dando Noventa e quatro E atrás Tá mais alto um pouco Tá dando Um metro e um Então tá dando essa diferença aí de sete centímetros Então qual que é a ideia? É deixar no mínimo Essa diferença aí Pelo menos aí uns Quatro, três centímetros aí Vou fazer de tudo pra ficar assim Aqui atrás eu tenho recurso Pra subir mais Só que pra descer Eu teria que descer aqui ó Eu consigo pôr nesse furo aqui Então eu teria que descer os sete centímetros Que eu preciso Porém aí ela vai ficar A traseira é muito baixa E ela Não vai ficar legal Se eu colocar no meio também Eu teria que tirar O Engate dela aqui E eu não posso tirar esse engate Porque eu uso Aqui ó Ela pega Verdade que arranja Pra subir Atrás É muito mais recurso Que na frente lá Ela nem calça Ela tem E já tá a essa altura Eu troquei só o jomelo Regulado e tudo Então eu poderia aumentar mais ainda Colocando um calça ali Mas que não é o caso Eu vou manter essa altura traseira Vou fazer de tudo Pra chegar à frente Da medida que eu quero O que que eu vou ter que fazer? Realmente é subir mesmo A barra de torção Mais um pouco Já mostrei no vídeo pra trás Ela tá com kit lift Que troca a vírgula Já tá também Com o alongador Do amortecedor Né? Então aqui é o seguinte Ó Podem ver que ainda tem recurso Pra subir Muito inclusive Então eu apertando esse parafuso aqui Vai jogar a frente pra cima Porém Mais que isso Começa a forçar Semi-eixo Começa a forçar ali à frente As bieletas Vou até mostrar como é que tá lá a situação Mais ou menos 3 centímetros E meio Parafuso pra fora Mesma coisa do lado de lá Eu tô querendo jogar aqui Pra deixar uns 3 centímetros Ele pra fora Então eu vou fazer mais uma regulagem aqui Ver, medir como que vai ficar Quando eu instalei Eu deixei com 2,5 aqui Ficou muito forte Ficou forçando demais Fica forçando aqui Ó A barra estabilizadora aqui As bieletas ali Força, mas força demais Fora o semi-eixo ali também Que ele trabalha Né? Com ângulo bem mais inclinado Com a tração ligada É pior ainda, né? Que aí força o sistema todo Mas eu vou jogar ali mais Meio centímetro no parafuso E ver o que que vai dar Por enquanto aqui tá tranquilo Não tá forçando nada Mas Vou trazer pra vocês aí Essa mexida Então pessoal Fica nesse vídeo aí Eu vou mostrar já já A novidade Vou só pegar aqui O macaco 10W4 Que ele é mais novo Mais confiável Não quero forçar O da vana de novo Vou subir ela ali Vou levantar aí Já faz o aperto ali na barra E ver o que que vai dar Já falei isso em outros vídeos também O macaco ele não pode ficar apoiado aqui Na balança Ele tem que ficar Ele tem que ficar a roda solta Ele não pode ficar forçando a balança ali Senão a gente não consegue mexer lá na barra Ó Já levantei um pouquinho Só exemplificando o que eu falei Olha como ele já tá forçando ali A barra estabilizadora Olha o semi-eixo Como ele já tá trabalhando Forçando ali Então assim Eu até tenho recurso pra ficar assim Ela ficaria autônomo Até dá Mas ia forçar é tudo E também ia perder cambagem Já tá Com a roda Pra dentro aqui sim Então Correto mesmo É fazer o negócio dentro da Do padrão aqui Vou subir só um pouco aqui Uma preguiça de segurança E Bora apertar o parafuso aqui Abaixo E deixar ele com Três centímetros Apertar mais um pouquinho Aí ó Três centímetros certinho Pronto já Levantei as duas Ficou então com 2.9 ali Centímetros De parafuso Pra fora Eu não consigo medir Quantas polegadas Seria isso No caso É uma polegada E pouquinho De parafuso Tô falando o seguinte Quanto que subiu em polegadas Eu não sei Eu vou dar uma volta nela agora Pra suspensão arriar Porque ela tá Acabei de descer Ela ainda tá Tá alta E a gente mede de novo Tá mal aqui no condomínio Que aí Ela já volta ao normal O vizinho não deve gostar muito do meu carro Agora foi Então o pessoal Tava com 93,5 Antes de 94 Mais ou menos Vamos ver de novo Aqui agora 96 Mais ou menos 95,5 Então subiu aí 2 centímetros Aqui Mais ou menos Essa diferença ali Que era de 7 Já caiu pra 5 centímetros Da traseira Pra dianteira Vai ficar assim Por enquanto Vou rodar assim Vou mostrar agora O que que eu vou colocar nela O que que eu tô fazendo nisso O que que eu vou pôr E à medida que eu for Tomando coragem Vou subindo mais isso aí Agora tá aqui ó Espaçador de roda Sempre Vinha falando nos vídeos aí Que eu queria pôr E não Não tinha comprado Então tomei coragem Fui lá Comprei Pesquisei antes Comprei logo esse AVM Que é a fabricação No Brasil Coisa muito boa Ele é todo Em alumínio E esse aqui Que a gente vai usar Ele é 38 milímetros 514 Que é a medida Da furação E esse aqui Tem Um miolo aqui Pra centralizador Da roda Tem uns que não tem Eu não aconselho Usar sem Esse centralizador Porque isso aqui É uma adaptação né pessoal Então assim Pra não ficar perigoso Tem que fazer um negócio Melhor possível E mais confiável possível Vou arrancar as rodas Vou mostrar o procedimento Em uma roda Limpar Passar o trava rosca direitinho Mostrar como que eu vou fazer E eu levantei antes Porque a hora que eu projetar Essa roda pra fora Tá arriscado pegar Esse pneu aqui ó Na quina do para-choque E ali dentro Então eu quis Levantar ela antes Levantou pouco né Igual eu mostrei pra vocês Tá forçando aqui Não aqui tá tranquilo Fala turma Beleza? Bom demais Dando sequência Aqui no vídeo Eu acabei Levantando a caminhonete Mostrei pra vocês Lá como que ficou E tudo E acabou dando ruim Tudo Um detalhezinho ali No semi-eixo Onde vai a coifa Eu não sei se ela tava Sem abraçadeira Ou se foi porque Que eu levantei Ela começou a cuspir Graxa pra fora Eu acho que ela não Rasgou Só que é o seguinte Eu não vou mexer com isso não Eu vou levar no mecânico lá Que eu já tô acostumado Ele vai ver pra mim Se essa angulação Dá pra rodar Se não vai forçar muito Se foi porque eu levantei Que ela cuspiu graxa Então eu tô indo lá E tô pensando em Já que eu vou levar Vai subir no elevador Já tô pensando em Sortar os espaçadores nela Já Eu já busco a caminhonete pronta Sai fora de uma função aí Não que eu não goste Dessa função Até gosto Mas sabe aquela Curiosidade de vir Bichona pronta E o espaçador de roda Errou outro visual Então vamos lá Vem acompanhando aí Já já eu tô chegando Na oficina aí Aí ela com a ar ligada Ela ligou A viscosa Ela Aciona Tô marchando Um 11.3 aqui Pessoal Tem uma novidade Que eu tenho Pra trazer pra vocês também Mais uma né Além do Espaçador de roda Tem uma que eu não falei ainda Vou falar no próximo vídeo Que é Acessório pra caminhonete Mas tem uma outra coisa Que o pessoal ficou me pedindo muito Falou Você não vai fazer boné aí Pra página Adesivo e tal Eu falei É Boa ideia Por que eu não vou fazer né Então já fui lá Já Criei uma logo bacana Que condiz com o conteúdo aí Que eu trago pra vocês E tá saindo coisa legal Que a turma que Tiver interesse aí Me chama Que é bacana aqui Preço bom Bonézinho chique Que eu vou trazer pra vocês E umas outras coisinhas a mais aí Que eu vou Trazendo aí no decorredor Eu vou mostrando pra vocês aí Show Daqui a pouco a gente tá chegando ali Ih, vai ser de uma calça Isso é uma calça Não tem problema não Olha lá Que do lado de cá Que tá pior Olha Ali Aquela coisa Eu falei A gente não chegou a trocar E tá tampando Graxa Olha lá Lembra que você Colocou uma abraçadeira De nylon E a de nylon Ela não tá segurando Aquela ali Nós não mexemos não Mas você achou o ângulo Aqui ó Caramba Não ia ter que tirar a foto não Tava com a arma O caninete Deveu o voo Tá na mão Aqui é o seguinte Você já Quantos passadores Você já Colocou na sua vida Só na quecaã Lá você já Isso aqui é o É o avião O melhor que tem Tá vendo Aí o que os caras falam Dá uma lixadinha lá no cubo Pra tirar a ferrugem Aí você vê lá O torqueamento Que tem que dar Porque isso aqui Não vai mexer não Porque até sai água Nos olhos Não é mentira Você acha que isso aqui É bom ou tem que ser O locketit Não isso é bom Todos eles são bons É igual né É igual Aí você taca esse trem aqui Só sai no calor Que é o trava-rosca Fala turma Já tô aqui no outro dia Acabei de buscar Caminete lá na oficina Acabou que não Ficou pronta ontem Peguei ela lá Tá montada Resultado ficou Sensacional Eu sempre falei aqui Nos vídeos passados Falei O que tá faltando É o espaçador de roda Então acompanha aí Comenta aí Vê o que vocês acharam Eu achei que ficou Sensacional Como é que ela Ficou imponente Que isso É isso aí Vou mostrar aqui agora Olhando de trás Ficou mais chique ainda Projetou a roda pra fora né Deu mais estabilidade também Querendo ou não dar estabilidade Olha isso Agora sim ficou Padrão americano Padrão americano Gringo Como que combinou Com o carro Era assim Era realmente o que faltava Ela cuspiu só um pouquinho Pra fora Que ela passou Acredito que os homens Não vão encher o saco Posso até Tá enganado Mas Pelo visto Ela é muito pouquinho Então assim Ficou a medida certa Nossa o sol aqui Tá Tá choro Trocou as coifas também Olha lá Vamos ver Agora Vamos ver se não vai incomodar Vou fazer umas fotos dela Aqui agora Porque realmente ficou muito chique Comenta aí Vê o que vocês acharam E ainda tem mais um Upgrade aí Que vai revolucionar O projeto Esse já tá comprado E o próximo vídeo é dele Tamo junto Valeu Tchau Tchau